Bom, eu como um atleta, né, amante do futebol, se tu não sabe que meu esporte não é futebol, eu como amante do futebol, sou um grande peladeiro, adoro jogar pelada, principalmente agora que eu parei de jogar, profissionalmente vôlei, tenho jogado sempre aí com o time do Planet Globo, e numa dessas peladas que a gente tem jogado, surgiu a oportunidade de fazer um jogo em Angra dos Reis, beneficente, para as vítimas lá da enchente no Réveillon passado, que tinha Júnior, Romário, Ricardo Rocha, Torres, enfim, Valdir, um monte de gente, vou começar aqui a lembrar dos nomes, a gente vai ficar um tempo falando aqui, e me botaram para fazer dupla de ataque com o Romário, isso mesmo, eu e o Romário no ataque, ele com a 11 me deram a camisa 10, eu falei, vocês não têm certeza, vocês têm certeza disso que vocês estão fazendo, mas tudo bem, me deram, e não é que deu certo? Ele meteu dois gols e no final do primeiro tempo eu fui lá e meti um gol de bico a lá Romário, acho que para mim foi um dia marcante, um dia histórico, porque como admirador do Romário, admirador aí dos nossos jogadores de futebol, ter tido a chance de jogar com eles, ter feito um gol em cima dos profissionais foi muito bacana, acho que uma das histórias mais marcantes de pelada para mim foi essa aí.